No mês de abril, uma denúncia anônima deu início a uma investigação realizada pelo GAECO. As informações apontavam que um policial civil tinha um plano para matar o promotor de justiça, Tales Tranin. Desde então, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, trabalhava no caso. O policial civil foi identificado como João Rodolfo Cunha. Na manhã deste domingo, a polícia civil deu cumprimento ao mandado de prisão contra João Rodolfo. O pedido de prisão foi requerido pelo GAECO, em conjunto com a primeira promotoria de justiça. Na manhã desta segunda-feira, o policial civil João Rodolfo Cunha passou pela audiência de custódia. O juiz determinou que ele seguisse em prisão preventiva. Nós também tentamos contato com o promotor Tales Tranin para saber se ele se pronunciaria sobre a decisão. O promotor informou que, neste primeiro momento, não irá falar nada a respeito do assunto, mas que continuará a aguardar o desenrolado caso por meio das investigações do GAECO. Outros dois mandados de busca e apreensão já haviam sido cumpridos contra o policial civil. João Rodolfo já responde um outro processo no âmbito da Corregedoria de Polícia. Em uma nota pública divulgada pela Assessoria de Comunicação da Polícia Civil na semana passada, foi informado que, abre aspas, O governo do estado, por meio da Polícia Civil, informa que não tinha conhecimento, até a divulgação pela imprensa, da suposta ameaça de morte feita por um policial civil contra o promotor de justiça Tales Tranin, fecha aspas. O texto ainda destaca o seguinte, abre aspas, Será aberto um procedimento investigatório para apurar os fatos no âmbito da Corregedoria Geral da Polícia Civil, fecha aspas. A nota pública foi assinada pelo Delegado-Geral de Polícia, Henrique Maciel. O caso segue sob investigação do GAECO. O caso segue sob investigação do GAECO.